Oi, pessoal, firmeza, mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez a parte número 4, né, da minha coleção de Playstation 3. Fiquei um pouco ausente, semanas corridas, eu nem preciso falar muito sobre isso, mas acontece, né, umas semanas corridinhas, algumas corridinhas, né, durante a semana, mas enfim, cá estou. Aqui eu tenho as pilhas, né, dos jogos e vamos mostrar, né, o primeiro jogo aqui, deixa eu só puxar o microfone um pouco pra cá, aí fica melhor. Eu tenho o primeiro jogo aqui, é o Guitar Hero and Aerosmith, né, então, esse aqui ainda consegue jogar pelo controle, né, coisa que depois nos Guitar Heroes você não era, não era mais possível você jogar com os controles, né, infelizmente. Deixa os jogos aqui, desse lado. Aí tem aqui um jogo do Harry Potter que é um pouquinho difícil de achar, né, um pouquinho assim, não é que é difícil de achar, ele é meio caro, né, que é o Harry Potter and the Order of Phoenix, né, a Ordem da Phoenix. É um jogo meio complicadinho, mas... Aliás, é o primeiro jogo do Harry Potter no Playstation 3, tem 4 jogos de Harry Potter, eu não tenho um deles, inclusive, que é o Príncipe Mestiço, mas eu tenho a The Deathly Hallows Part 1, né, e eu tenho também o Deathly Hallows Part 2, que é Relíquias da Morte. Nesse aqui já tem o título traduzido. São jogos bem mais ou menos, eu acho que o Ordem da Phoenix é bem melhor do que esses outros dois aqui, esses últimos dois, mas tá aí, né, tá valendo. Ainda mais agora que tá no hype do Hogwarts Legacy, né, então é bom ter esses jogos na coleção. Eu tenho aqui um joguinho da Free Radical, Raze. O último jogo da Free Radical, aliás, a Free Radical, ela fez TimeSplitters, né, então infelizmente fez Raze. Raze não é muito bom, era pra ser o Halo Killer, né, da época, mas infelizmente fracassou miseravelmente, então tá aqui, Raze. Eu tenho aqui um jogo exclusivo de Playstation 3, Heavy Sword, que é um jogo da Ninja Theory, mas meio desconhecido, né, muita gente talvez não conheça. Vale a pena, é um bom hack and slash, inclusive. Eu tenho um jogo aqui da Quantic Dream, né, mais um da Quantic Dream, Heavy Rain, esse aqui é um jogo maravilhoso, muito bom, recomendo. Sensacional. Tem aqui um jogo de navinha, né, navinha. Um jogo de nave, né, combate de simulador de nave, Heroes Over Europe. Então tá aqui. Tem um jogo aqui que tem jogos... Arcades, né, na verdade aqui ele é um jogo arcade, mas tem outros aqui no compilado também, se você colocar lá no console, que é o High Velocity Bowling, né, que você consegue jogar com... Você consegue jogar com Playstation Move, né, eu tava até esquecendo o nome do Playstation Move. Tem um jogo aqui que é meio também complicadinho de você pegar, que é um jogo do History Channel. Sim, fizeram um jogo do History Channel. Aliás, acho que eu mostrei na minha coleção de 360 do Paton, né, Paton. Mas tem esse aqui também que é o Civil War Secret Mission, um jogo de FPS, no caso, né. Tem outros dessa franquia, tem um que é... Tem esse Secret Missions, tem Battle for Pacific. Também é meio caro de pegar, mas tá aqui, ó. Secret Missions. Eu tenho aqui uma coletânea do Hitman muito boa. Hitman HD Trilogy, que vem três jogos clássicos da série Hitman, né. Hitman 2, o Contracts e o Blood Money. Muito legal essa coletânea. Aliás, a única forma de você jogar no Playstation 3 é o Blood Money. Porque no 360 ele foi lançado pra 360, na época. E no Playstation 3 só foi lançado por coletânea. Por essa coletânea aqui. Eu tenho aqui um jogo que é meio genérico de Call of Duty, né. Home Front. Ele teve até uma sequência depois, né. Eu tenho aqui Home Front do Playstation 3. Um jogo aqui de Golf, exclusivo de Playstation 3, né. Hot Shots Go 4 of Bounds. Eu gosto desses jogos aqui da série Hot Shots Go. Acho muito legal. Um jogo que você usa o Move também, né. Que você é... É como se fosse um on-rail shooter, né. Que é basicamente você ficar apontando e atirando na tela. House of the Dead Overkill. Bem interessante isso aqui. Tem dois clássicos aqui em HD no Playstation 3, né. Do Playstation 2. Dois clássicos de Playstation 2 em HD. E com Shadow of Colossus. Bem aqui. Bem com umas coisas extras também. Bem legal. Um jogo que a Bethesda não se lembra, né. Não quer que você lembre. Hunted Demons Forge. Basicamente, não tá nem na retrocompatibilidade do 360. Então ela não quer que você lembre de Hunted The Demons Forge. Não sei porquê, porque até que é um jogo interessante. Mas fazer o quê, né. Tá aqui na coleção. Também do mesmo estilo do Heroes of Pacific. E o dois, Sturmowek, né. Birds of Prey. Um joguinho bem curioso. De nave, né. Até que um jogo aqui da Marvel, né. Do Marvel Cinematic Universe. Incredible Hulk. Baseado no filme. Tá aqui. Incrível Hulk. Tem dois jogos aqui que são exclusivos de Playstation 3. Muito bons, inclusive, né. Que você controla como se fosse um cara sendo um herói, né. Infamous. Então eu tenho o primeiro aqui, Infamous. Da Sucker Punch, né. E eu tenho também o Infamous 2. Então tem os dois jogos aqui da série Infamous. Tem mais dois no Playstation 4. Que é o Second Son e First Light. Então tem esses dois aí também no Playstation 4, né. E eu tenho aqui um jogo de luta bem legal. Bem legal mesmo. Eu gosto bastante disso aqui. Tem todos os personagens, inclusive. Injustice Gods Among Us. Esse aqui é a Ultimate Edition. Vem todos os personagens de DLC. E vamos aqui pra outra filha. Eu tenho aqui o jogo Inversion, né. Da Namco. O jogo também meio esquecido, né. Mas vale a pena. Aliás, eu fiz um vídeo comentado dele na época do canal. Quando eu fazia vídeos comentados. Eu fiz um vídeo comentado do Inversion. Dois jogos aqui da Marvel, né. Baseado em filme. Iron Man. O primeiro Iron Man, né. O primeiro Homem de Ferro. E eu tenho também o Iron Man 2. Segundo Homem de Ferro aqui. Né. Até que uma coletânea bem interessante do Jack and Dexter. Jogos de Playstation 2 remasterizados em HD. Bem legal. Vou passar um pouquinho mais rápido, né. Esse jogo aqui, não. Esse aqui merece uma história. Esse aqui eu peguei por R$150,00. Sendo que o jogo tá disparado. Lá em cima no preço. Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Esse aqui eu nunca vou esquecer desse preço que eu paguei. E o jogo é sensacional. Jogo muito bom. E a versão americana. Que é muito rara. Assim. Muito cara. Não rara. Mas é muito cara a versão americana. Muito mesmo. Tem aqui três joguinhos. Bem legalzinhos, né. Na verdade o principal deles é o Journey. Mas tem também Flower e Flow. Então tá aqui, ó. Coletânea. Edição de colecionador do Journey. Que veio com esses outros dois jogos. Tem aqui um jogo de corrida japonês. Né. Juiced 2. Hard Import Hot. Import Knights. Digamos assim. É um clone do Need for Speed. Digamos assim. Need for Speed Underground. Tem aqui um jogo que é só pra causar. Just Cause 2. Versão Platinum. Eu tenho jogos aqui da série Just Dance. Que eu vou passar rapidinho, né. Eu tenho Just Dance na minha coleção. E eu gosto desses jogos pra jogar assim no fim de ano, né. Just Dance 3. Eu tenho aqui o Just Dance 4. Bem aqui. Eu tenho o Just Dance 2014. Aqui. Eu tenho o Just Dance 2015. Bem aqui, ó. Eu tenho o Just Dance 2016. Não tenho 2017, infelizmente. Mas eu vou atrás do 2017 um dia desses. E eu tenho o Just Dance 2018. Tem outros dois Just Dances, né. Um exclusivo é europeu. Ou australiano. Se não me engano é australiano. Que é o primeiro Just Dance Kids. E tem o Just Dance Kids 2 também. Que tem a versão americana dele. Mas eu não tenho nenhum dos dois. Eu tenho aqui da série Ken and Lynch. Que são jogos de tiro, né. Da E.U. Interactive. O primeiro Ken and Lynch Deadman. E eu tenho aqui o Ken and Lynch 2, Dog Days. Eu tenho dois aqui jogos da série Ken and Lynch. Eu tenho aqui os jogos da série Kingdom Hearts, né. A coletânea dos Kingdom Hearts. Tem o Kingdom Hearts 1.5 HD Remix. Que ele vem com Kingdom Hearts Final Mix, né. Kingdom Hearts Chain of Memories. E o 3358.2 Days. Que é basicamente só cinemática, né. Então tá aqui. E eu tenho também essa outra coletânea, né. Do Kingdom Hearts. A parte 2 dessa coletânea. Kingdom Hearts 2.5 HD Remix. É todo esse nome aí. Tem o Kingdom Hearts 2 Final Mix. Tem o Kingdom Hearts Birth by Sleep. Final Mix. E o Kingdom Hearts Recoded. Que é basicamente também cinemática. Então tá aqui. Jogos da série Kingdom Hearts remasterizados. Eu tenho aqui também um jogo que eu tenho duas versões, inclusive. Na verdade, eu tenho a trilogia, né. Na verdade, os outros dois da trilogia. Mas eu peguei esse aqui mais por conta do Killzone 1. Pra você poder jogar o Killzone 1. Sem você necessitar da loja, né. Online. Bem aqui. Pra você instalar. Um dos discos tem o Killzone 1. E eu tenho os outros Killzone separados, né. Killzone 2. Tá aqui. E eu tenho o Killzone 3 também. Tá bem aqui. Jogos bem legais de FPS. Da guerrilha, né. Tem um outro jogo aqui. Que é o Kingdom Hearts 13. Também meio caro no Brasil. Mas muito legal o jogo de luta. Eu tenho aqui um jogo de... De movie, né. Kung Fu Rider. Que você... Joga com um cara aqui com a cadeira... Passando. Com a cadeira de escritório. Enfim. É um jogo meio esquisito. Tem aqui um jogo aqui que também é esquecido, né. Exclusivo da Sony. Que usa bastante do Six X's na época, né. Você quer um teste de Six X's, digamos assim. Você controla um dragão, né. Então você controla um dragão por Six X's. Tem aqui o Last of Us. Que é clássico. Tem até uma série de televisão. Sem comentários, né. Porque esse aqui todo mundo sabe que é um jogaço. Né. Eu tenho aqui o Legendary. Que é um jogo de FPS meio desconhecido e bom. Recomendo o Legendary pra todo mundo. Bem legalzinho o Legendary. Tem aqui o jogo do... O único jogo da Marvel que eu tenho, né. Assim, o jogo da Lego que eu tenho. O Lego Marvel Super Heroes. O único jogo da Lego que eu tenho. No Playstation 3. Em 360 eu já tenho o Lego Star Wars, né. Lollipop Chainsaw. Nessa capa meio rasgada aqui, infelizmente. Jogo... Jogaço. E caríssimo também. Outro jogo aqui do Suda51. Super caro o Lollipop Chainsaw. Hack'n'Slash, né. Jogo aqui da série de Olimpíadas, né. London 2012. E eu tenho os últimos dois jogos aqui da pilha. Que é de uma série que eu tenho o terceiro jogo. Mas só vou mostrar na parte 5. Que é o primeiro Lost Planet. Extreme Condition. E Lost Planet 2. Lost Planet 3. Eu vou mostrar na outra parte. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a parte 5 dessa coletânea aqui. De vídeos de coleção de Playstation 3. Espero que tenham gostado do vídeo. Fala pra vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau.